Vamos falar agora sobre o Auxílio Gás de Cozinha do Governo Federal, que já beneficia mais de 14 mil famílias aqui em Maceió. O programa para a compra do gás de cozinha, ele é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único. Mas tem muita gente ainda com dúvidas em relação ao programa. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar ao vivo com o Alan Garcia, que eu quero saber, Alan, como é que essas pessoas que queiram ou que precisam ingressar no programa desse Auxílio Gás? Queria que você explicasse para a gente aqui. Bom, Wilson, o valor do Auxílio Gás chega a R$ 52,00, ou seja, dependendo de onde você compre, eles conseguem alcançar um pouquinho aí, metade do preço do gás hoje, né? Que está aproximadamente aí entre R$ 110,00 e R$ 115,00, então alcança quase a metade desse valor. É bom, é muito bom, principalmente para quem não tem emprego, para quem é assalariado, é uma ajuda e tanto. Nós estamos aqui com a Patrícia Salvador, que é assistente social do programa Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Ô Patrícia, boa tarde para você, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Explica para a gente, para começar a enxurrada de perguntas que a gente tem aqui, que o pessoal está mandando para a gente. Quem pode participar, quem pode ter acesso ao Auxílio Gás? Para ter acesso ao Auxílio Gás, a família primeiro tem que estar inserida no cadastro único do governo federal, então ela tem que ter o NIS. Esse cadastro precisa estar atualizado, a atualização é feita a cada dois anos no máximo. A renda da família não pode passar de meio salário mínimo, por pessoa. Então o governo calcula essa renda de acordo com a renda que entra na casa, dividida pelo número de pessoas. Então tem que estar com essa renda dentro do perfil e também beneficiário do VPC, que é o programa de prestação continuada, também tem direito a receber. Você falou aí que é preciso ser cadastrado no CadÚnico. Isso. Como é que faz então para participar do CadÚnico? Para participar do CadÚnico, você pode procurar a sede que fica aqui na Serraria ou o CRAS mais próximo da residência, para poder fazer o agendamento e a atualização ou a inclusão no cadastro único. Tem que ver se você faz parte, está dentro do perfil do programa. Isso, isso. Essa análise é feita pelo governo federal, o Ministério da Cidadania, que avalia a questão do perfil e verifica quais famílias vão receber. Voltando para o auxílio gás. Vamos imaginar que a pessoa conseguiu se cadastrar no CadÚnico. Ela pode solicitar mais de um auxílio gás, ou seja, vai receber mais de R$ 52, por exemplo? O auxílio gás é pago de forma automática para quem é contemplado. Então, uma família que hoje recebe o auxílio Brasil pode sim receber os dois. Não tem problema. Mas dois auxílios gás, por exemplo, não pode? Não, um por família. É um auxílio por família? Isso, é. Bimestralmente. Cada dois meses, valor de R$ 52, que é metade do valor do gás calculado pela média nacional. Esse auxílio gás, ele tem um prazo de validade? Ou seja, quem já recebia, está perto de vencer, precisa fazer um novo cadastro? Não, não existe cadastro específico para o auxílio gás. Tudo é via CadÚnico. Tanto o auxílio gás como os outros programas de assistência. Então, a questão é só manter o cadastro atualizado e desde que a família fique dentro do perfil, ela continua recebendo. Até agora, a gente não recebeu nenhuma notícia sobre prazo de término. Ou seja, tudo depende do CadÚnico, não é, Patrícia? Isso. Está sempre atualizado. Prazo máximo a cada dois anos. E sempre que houver alguma mudança, principalmente referente à renda, é importante procurar os pontos de atendimento para solicitar uma atualização. Então, vamos lá. O CadÚnico tem um prazo de validade de até dois anos? É, prazo máximo. Então, é aí que você pode ou não perder o auxílio gás? Sim. Enquanto você fizer a atualização, a sua renda sair do perfil, então você pode sim ter o validade suspenso por conta do perfil. Então, hoje você não tem uma renda alta, mas daqui a frente você pode conseguir um emprego, um trabalho. Então, você ganha um ou dois salários, né? Quem sabe? E aí, calculando a renda per capita da família, se passar de meio salário mínimo por pessoa, aí sim o benefício pode ser suspenso. Isso, o próprio sistema já avalia a situação daquela pessoa. Ela não precisa solicitar o auxílio gás, então? Não. Tudo é feito de forma automática, com base dos dados do CadÚnico. E como é que recebe esse valor? A pessoa vem aqui, recebe o dinheiro, recebe o cheque, já cai numa conta? Como é que faz isso? Não. A pessoa pode receber junto com o auxílio Brasil, no dia do pagamento, de acordo com o final do início. Então, já vai tudo junto no pagamento só? E vai discriminado o que é o auxílio Brasil e o que é o auxílio gás, né? Deixei alguma pergunta de fora, Patrícia. Tem alguma coisa mais importante a falar para o pessoal que quer participar do CadÚnico e, consequentemente, ter acesso ao auxílio gás? O que eu aconselho a todos é que, em caso de dúvida, procurem, trazem mais próximo da sua residência ou venham aqui na sede do Cadastro Único, que fica aqui na Serraria, pertinho aqui do G Barbosa, e aí que vai prestar as informações necessárias que vocês solicitarem. Você tem algum telefone aí em mente que possa passar? Em mente, não. Pode puxar a colinha, minha amiga. 3-3-12-59-24 é o número aqui da sede e também tem o número 1-2-1. 1-2-1? 1-2-1, que pode ser feita a ligação tanto de fixo quanto de celular. Perfeito, então, Patrícia. Muito obrigado pelas suas informações. Nada, prazer. Olha, gente, o CadÚnico fica aqui na Avenida Menino Marcelo, né? A Via Expressa. Então, quem tá descendo a Via Expressa, indo para o Barro Duro, ela fica do lado direito, exatamente no sentido de quem tá descendo. É um prédio grande, então dá pra identificar, dá um pulinho aqui se você quer tirar mais dúvidas, se não conseguir, pelos telefones. Wilson Júnior. Muito bem, Alain, muito obrigado pelas suas informações, excelente prestação de serviço. Agradeço a Patrícia também pela disponibilidade, pelas informações. E é isso, então é importante, tudo que venha pra ajudar. E que bom que você pode receber tanto o Auxílio Brasil, né? Do valor de R$ 400,00, como também o Auxílio Gás, que chega a R$ 52,00 aí, né? Dá pra dar uma respirada, já ajuda e muito no momento difícil que nós estamos vivendo. Tá bom? Muito bem, então tá dada todas as informações pra vocês aqui no nosso fenômeno.